Sim, Irafofa, Nicola Nanás, isso é... Business, business Unari Yonga, Unari, é? Unari Yonga, deixa de mentir Unari Yonga, Unari Yonga, Unari Yonga Tu dois a mentir, te abrata a rangir com o money money Unari Yonga, tu veres a todos indo por cima, o nazangue Unari Yonga, Unari, é? Unari Yonga, deixa de mentir Unari Yonga, Unari Yonga, Unari Yonga Tu dois a mentir, te abrata a rangir com o money money Unari Yonga, tu veres a todos indo por cima, o nazangue Unari Yonga, passas a vida a mentir e tu não respeitas ninguém Estás sempre a ferir a quem te deseja bem És afiliado do Zedô, filho do Nandó Mas pra quem te conhece, sabe que és o nazangue Unari Yonga, Unari, é? Unari Yonga, deixa de mentir Unari Yonga, Unari Yonga, Unari Yonga Tu dois a mentir, te abrata a rangir com o money money Unari Yonga, tu veres a todos indo por cima, o nazangue Unari Yonga, Unari, é? Unari Yonga, deixa de mentir Unari Yonga, Unari Yonga, Unari Yonga Tu dois a mentir, te abrata a rangir com o money money Unari Yonga, tu veres a todos indo por cima, o nazangue Unari Yonga, desceram dos mentores da Bola Jabulan Amigo pessoal do Messi e do Zedane Contas em Bahamas, a mim tu não enganas Mal me conheceste e já dizes que me amas Unari Yonga, Unari, é? Unari Yonga, deixa de mentir Unari Yonga, Unari Yonga, Unari Yonga Tu dois a mentir, te abrata a rangir com o money money Unari Yonga, tu veres a todos indo por cima, o nazangue Unari Yonga, Unari Yonga, Unari, é? Unari Yonga, Unari Yonga, Unari Yonga, Unari Yonga Tu dois a mentir, te abrata a rangir com o money money Unari Yonga, tu veres a todos indo por cima, o nazangue Unari Yonga E na onari onga tinge Unari onga, unari e, unari onga, deixa de mentir Unari onga, unari onga, unari onga Tu das a mentir, te mata a range com money, money Unari onga, tu veres a todos e tá por cima o meu zang Unari onga, unari e, unari onga, deixa de mentir Unari onga, unari onga, unari onga Tu das a mentir, te mata a range com money, money Unari onga, tu veres a todos e tá por cima o meu zang Unari onga Unari onga, tu veres a todos e tá por cima o meu zang Unari onga, tu veres a todos e tá por cima o meu zang Unari onga, tu veres a todos e tá por cima o meu zang